A vocalista que já vendeu mais de 300 milhões de cópias em todo o mundo, Whitney Elizabeth Houston. Começou a cantar com 11 anos de idade em corais gospel. Em 77 acompanhava a mãe em algumas boates como o Back Vocal, a mãe que também era cantora. A Cici Houston. Cici Houston. E em 83 ela foi descoberta pelo empresário Clive Davis, que era um empresário da Arista Records. E em fevereiro de 85 ela lança o seu primeiro álbum autotitulado, Whitney Houston. Um álbum que vendeu 25 milhões de cópias. E eu sou o Ed. Eu sou o Giva. E esse é o nosso canal VideoBeers. Galera, enquanto vocês vão se ajeitando aí na poltrona, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E roda a vinheta! Giva, já na primeira faixa, ela já demonstra toda a segurança com a voz incrível dela na música, na balada romântica, You Give a Good Love. Já a música Think About You é uma música dançante, estilo oitentista. E essa música demonstra que ela conseguia também agitar as pistas de dança. Sim, né? E uma música com baixo eletrônico e efeitos de teclado, a So One For Me é bem dançante também. Uma música bem dançante que está nesse álbum. Temos também a Nobody Loves Me Like You Do, que é construída, é uma bela música, né? É construída ao som do piano. É, teve a participação do... Teve a participação do irmão do Michael Jackson. O Jeremy Jackson. O Jeremy Jackson. Que ele também foi produtor, né? É, ele foi produzido esse álbum. Também foi produtor do álbum. Ela tinha como padrinhos a Aretha Franklin, né? Era filha de cantora e não decepcionou os padrinhos, né? Jamais, né? Muita gente apostava no talento dela. How You I Know é a faixa que abre o lado B desse disco. É uma música que foi destinada, Giba, pra Janet Jackson, mas ela recusou, não quis a música. Muita sorte pra Windy, né? Que fez muito sucesso. É uma música bem estilo dance, né? Bem... Aquele dance dos anos 80, né? E foi essa música que introduziu a Windy pra geração MTV. Sim. Também é a música All Air Ons. E pra alguns fãs é considerado uma das melhores performances desse álbum. É uma música pra dançar agarradinho com o amor da sua vida. Eu gosto muito do back vocal dessa música, né? Os back vocal eu achei muito bacana. A faixa Hold Me é um dueto com o cantor Teddy Pindergrass. E ela entrou na época pra trilha sonora da novela Live Pra Voar, em 84. Só que no disco da novela não tem o crédito da Whitney. Da Whitney. Só tá o nome do cantor lá. Eu achei uma sacanagem isso. Mas tem a questão... Sim, ela ainda não era conhecida, né? Não era conhecida, né? Pelo grande público. E nós temos também a Save All My Love For You. Originalmente gravada por George Benson em 77, a música Greatest Love of All foi um grande sucesso, maior ainda, na voz da Whitney. Eu acho que foi bem mais com ela, né? Praticamente deixou a música mundialmente famosa com a Whitney. E a letra dessa música, Giva, é uma música... Bom, ela fala sobre desafios da vida, os problemas e como transmitir isso pras crianças pra que eles consigam levar isso pra vida adulta. Sim. É uma letra extremamente bonita, música bonita. É ter força, independente da situação, independente das circunstâncias da vida, é sempre ter força pra caminhar, pra ir pra frente. É uma mensagem muito legal, muito bonita mesmo. Bom, a Whitney Houston deixou um grande legado, né? Foi um álbum de estreia maravilhoso. Nós nem mostramos o álbum pra galera. É, vamos mostrar aqui, olha, muito bonita essa capa. Sim. Foi um álbum de estreia maravilhoso, né? Não parou por aqui, na verdade, nos outros álbuns... Foi até, né? Continuou brilhando. Foi só alavancando, só brilhando cada vez mais. De certa forma, até fazer esse vídeo é até uma homenagem a essa cantora incrível. É isso aí. Espero, né? Esperamos, né? Que vocês tenham gostado. E a Whitney Houston foi uma cantora muito solicitada no canal aqui pra gente fazer um vídeo sobre ela. É claro, né, Giba? Que a gente jamais ia deixar de fazer um vídeo sobre essa incrível cantora. Com certeza não. E como foi um álbum de estreia, vou fazer um link aqui de uma banda de hard rock que chama Teaser. Tá lançando o primeiro CD deles aí. Sim, galera. Nós vamos deixar aqui na descrição do vídeo o link do Instagram da galera. Se você tiver curiosidade, entra lá. Ao chegar, não esqueçam de colocar Vim Pelo Vinyl Beer. Não esqueçam de nós. Ok? E eu quero aproveitar aqui, mandar um abraço, um beijo para os integrantes dessa banda, que é o baterista Chuck, o guitarrista Felipe Parmegiani, a vocalista Aline e o baixista André Hard. Tá ok. Se alguém tiver interesse em comprar o CD, é só entrar em contato diretamente com essa galera no Instagram. E é isso aí. Até a próxima. É uma pena que já estamos indo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.